Música Fala pessoal, eu sou o canal da Lari Blue No vídeo de hoje eu vou fazer jogando outro jogo de bicho Então vamos no vídeo No vídeo de hoje eu vou fazer jogando mais outro jogo de bicho É o mais pior que nem Mimic É o outro jogo mais burro que nem eu Então vamos lá Bom, eu vou decidir jogar esse jogo aqui Que é esse jogo aqui Esse aqui, né É esse Porque aí você tem que ficar parado Essa boneca que ele é a minha faz Mas não se cumprida Eu sou smart Sou inteligente Quando começar a partida Aí eu vou Aí eu vou ficar parada Porque se eu não for ficar parado Porque eu sou Eu sou inteligente O que é isso? Eita Guardou Oxe, esse cara tá falando mal de mim Oxe Então vamos começar Vamos começar Bom, galera Chegou Ai, diga essa música Deixa que eu vou aumentar o som Pronto Pronto Pronto, amei Ah, não pode ficar burro nunca Fica parada Aí eu sou smart Pera Passa as coisas Que eu me ajuda Porque eu sou smart Como eu sou tão burro assim Eu não vou jogar esse jogo de bicho Fica parada Fica parada Ah, matou a menina Fica parada Pronto Pronto Fica parada Fica parada Fica parada Fica parada Aí Eu sou muito inteligente Fica parada Aí Vamos esquecer Eita Mas ela me mata Fica parada Fica parada Como eu sou burro Nesse jogo Eu sou unoba Mas não tem como Virar pro ainda Chegar na ilha de chegada Corre Tem que chegar na ilha Na linha de chegada E aí Vamos virar pro Pronto 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 Venci Uhul Venci Então Esse foi o vídeo Então Adiós Adeus E também Se inscreva no meu canal Um beijo